Tendo em vista que tem, no momento, cinco vagas disponíveis e que não existem candidatos mais aprovados do processo anterior, então, a direção do IBGE decidiu fazer um processo seletivo complementar, visto que as pessoas podem se inscrever no e-mail psscomplementar.pb.ibge.gov.br ou então, vim aqui na sede do IBGE, Unidade Estadual do IBGE na Paraíba, onde poderão se inscrever e aguardar o resultado. Espero que os interessados compareçam para se inscreverem.